Como é que é o seu nome? Marisa Eu vou te chamar a Rose Vamos ligar pra tua vó e fazer ela falar com a Rose? Como é que é o seu nome? Marisa Oi Eu não tô ouvindo, eu estou dirigindo, não consigo ouvir Continue dirigindo e depois a gente conversa, tá? Imagina, ai, pum, e a véia vai Vamos fazer um vídeo pra ela Todo mundo grita Rosa, ela vai se enlouquecer Ela é casada? Ela é solteira Oi, Rose Ai, eu sou violento A pentada começa aqui e termina em lhota A senhora é dirigindo... A senhora tá no Tinder, senhora Ó, a galera tem um recado pra senhora Oi